Eu queria saber se pode doar sangue todo mês, o desconto e quanto tempo pode doar sangue? Yara, a legislação do Ministério da Saúde coloca que homens podem doar a cada dois meses e no limite de 12 meses terem no máximo quatro doações e mulheres podem doar a cada três meses e no intervalo de 12 meses terem no máximo três doações. Por que essa distinção? Porque mulheres menstruam. Então, por nós perdermos mais ferro, nós levamos um tempinho a mais para recuperar isso.